Dica de atividade para a semana da Páscoa Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal Para quem ainda não me conhece Eu sou professora de educação especial Professora de sala regular Fabiana Araújo Só pela minha caracterização Vocês já sabem o que é a dica de hoje, né? Isso mesmo Hoje eu trouxe pra compartilhar aí com vocês Uma ideia de atividade Na verdade uma dinâmica, uma brincadeira Pra vocês estarem desenvolvendo aí Na sua sala de aula Para a educação infantil Para o primeiro e segundo ninho do ensino fundamental 1 Bora com essa dica bacana? Mas antes, gente, quero lembrá-los De quem ainda não é inscrito Inscrever-se aqui no canal Já deixar o seu joinha Compartilhar para ajudar mais pessoas E no final do vídeo fazer um comentário Se vocês estão gostando Se vocês têm alguma dúvida Deixa lá o comentário no final do vídeo Beleza? Bora pra dica bacana, então? Roda a vinheta! Gente, o que eu pensei Qual foi a ideia que eu tive Para compartilhar com vocês De uma atividade Na verdade é uma brincadeira Uma dinâmica Pra vocês estarem fazendo aí Com os alunos de vocês Sabe aquela caça aos ovos, né? Bem tradicional Geralmente a gente faz essa brincadeira Na sala de aula Porém, eu pensei em algo Um pouquinho diferente Vocês vão sim esconder os ovos, tá? Conforme vocês viram no início desse vídeo Vocês podem colocar as patinhas, tá? Indicando aonde eles vão encontrar Aqueles ovos escondidos Vocês podem fazer isso Conforme eu coloquei aqui no início do vídeo Ou pode fazer da maneira Que vocês acharem melhor Mas eu acho bem interessante Bem legal fazer as pegadas Indicando o local Aonde estão os ovos, tá? Mas qual é a diferença aí Dessa atividade? Dentro dos ovos Na verdade Atrás do ovo Você vai colocar uma mensagem Então qual vai ser a dinâmica? Vocês vão imprimir, tá? Eu vou deixar essa imagem Se vocês quiserem Na descrição desse vídeo Para vocês fazerem a impressão E vocês vão fazer Na quantidade de alunos Que vocês tiverem E atrás vocês vão colar Uma mensagem Então o aluno Que tirar esse ovo Ele vai ter que fazer O que está escrito aqui O que está escrito aqui? Aqui eu coloquei Cante uma música Então a dinâmica, tá? A brincadeira seria essa A criança ela fazer O que está pedindo o ovinho Aqui que ela encontrou Depois de vocês terem Auxiliado os alunos Conduzido os alunos A pegarem os ovos Aí vocês podem fazer Do jeito que vocês quiserem Pode estar sentando Cada um com o seu ovinho E depois você fazer De um a um A dinâmica Ou pode fazer com todo mundo Junto num grupo Num espaço maior E cada um vai fazendo O que o seu ovinho pede Depois vocês podem também Pegar os ovinhos Das crianças Misturar numa sacolinha Num saco Num potinho E pedir para que eles Pegam de novo o ovinho Só que eles vão pegar Um ovo diferente, né? E aí vai ter outra atividade Para eles estarem fazendo De acordo com o que está escrito No ovo Super legal Super bacana E se você tem Na sua sala Uma criança com Um dia que a gente chama De inclusão, né? Com alguma deficiência Ou algum transtorno Alguma síndrome E ela fosse muito comprometida E ela ainda não Entender muito bem as coisas Você pode estar fazendo Uma imagem Então esse ovinho aqui Você vai fazer as pegadinhas Para conduzir essa criança No ovinho certo Que ela tem que pegar E aí, por exemplo Aqui a gente tem um leão E aí você vai ajudá-la Se ela não souber imitar um leão Você pode falar Olha, vamos imitar um leão? Como será que o leão faz? Será que é assim? Como que você acha que o leão faz? E assim você vai induzindo a criança A realizar essa brincadeira também E todos irão participar Se o seu aluno de inclusão Conhece tudo Já sabe das coisas Sabe ler e escrever Alfabetizado Você pode deixar ele brincar Como as outras crianças Normalmente Sem fazer essa mini adaptação aqui Tá bom? Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa dica Dessa sugestão Dessa ideia de hoje Espero vocês Para o nosso próximo vídeo Não se esqueçam De inscrever-se No canal Já deixar o seu joinha E compartilhar Para ajudar mais pessoas Espero vocês Para o nosso próximo vídeo Então Tchau, galera! Tchau, tchau!